Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o ShampooTown. Galerinha, hoje nós vamos jogar DKO, nós vamos jogar um 2x2 bem legal, mas tem uma pergunta que o pessoal tá me fazendo e eu vou responder aqui nesse vídeo bem rapidamente. Como que faz pra conseguir deuses, galerinha? Primeiramente, deuses são comprados ou com runa ou com os tokens verdes. Os tokens verdes são gratuitos, então você vai ganhar, depois que você upa uma maestria com personagem, você ganha progressão aqui no Vale Divindade. Eu preciso de 17 níveis pra completar 20 e ganhar mais um token e comprar mais uma divindade. Como eu tenho todas as divindades, não vai aparecer pra mim aqui na loja e não vai tá bloqueado lá. Mas assim que você ganha os deuses gratuitos, tá bom? Bem simples, bem tranquilo. Então não esquece, ó, vambora pro gameplay agora, já deixa o like nesse vídeo, já comenta aí qual o seu personagem favorito e qual daqueles personagens que vazou naquele vídeo de vazamento que você tá esperando mais. Eu tô esperando o Barão Samed, bora pra gameplay. Bora lá então, eu já vou aproveitar pra dar algumas dicas de Thanatos. O pessoal tá me pedindo algumas dicas, em breve vai começar a minha série de vídeos de combos aqui no canal. Mas basicamente é o seguinte, Thanatos é maternados contra Hércules e Susano. Você precisa conhecer o seu adversário primeiramente, galerinha. Não adianta, porque a gente sabe que o Hércules vai dar a ombrada, a gente sabe... Deixa eu sair daqui, que eu já tinha usado o meu dash, né? Sabe que ele vai tacar pedra. Então você precisa ficar esperto, ó. Sabe que esse Susano é extremamente rápido. Começa com o E. O E na meia distância... Ah, cara do time caiu. O E na meia distância é excelente pra você começar um combo, tá? É, não deu. O amiguinho caiu muito cedo e aí não tem muito o que fazer. O E é excelente pra você começar um combo. Bate o E, depois vem os ataques normais. Tá se achando esse Hércules, né? Cara, a Materazzo vai fazer nada mesmo? Vai ficar ali só olhando? Não. Ei, ei. Não. Nananina não, amiguinho. Aqui nós temos que ter uma pequena paciência. A personagem dele é muito mais rápida que o nosso, tá? Já era. É muito rápido o personagem. Os ataques são muito rápidos. A gente tem que ter paciência. Eu errei o meu E ali. O Hércules vai vir nombrado. Tirar ele daqui. E aí? Ok. Bora em cara Ajuda ai amiguinha Dá uma força Ajuda ai nessas skills ai tio Toma vai 2x1 Ai bati a mão no microfone Vambora Ajuda ai Materazzo Dá uma força ai o Lã insana Dá uma força Ajuda Ajuda ai Ajuda Você quebra Caralho Você quebra Você quebra Não Não Não. Goloso! Vamos lá! 2x2! Tá difícil isso aqui, cara. Tá complicado. Piedrada não. Tem que sair, cara. Beleza. Parece que a sorte... Ah! O cara do time caiu. Peguei o Hércules, era pra pegar o Susano. Tá bom. Não! 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 Eu não acertei jogar o cara, esqueci, cara. Não acredito! Não, 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 não. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa burrice. Cara, que terrível. Ó, mas já estamos encaminhando aí pra novas maestrias com Thanatos. Tá bem legal. Pegamos aqui 6 eliminações, infelizmente acabou dando ruim no finalzinho. Cara, pior que eu tava com o controle da situação que eu tinha jogado ele pra fora. Só que eu queria finalizar ele lá fora já de uma vez. E acabou não rolando. Galerinha! Por enquanto é o que nós temos sobre Divine Knuckles. Tem diversos vídeos aqui no canal. Vai passar alguns vídeos aqui pra vocês no final também. Clica aí e dá uma olhada. Tem diversos personagens chegando também. E em janeiro a gente vai ter aí o Pet Note que vai mostrar muitas dessas novidades. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o like também se você estiver gostando desse conteúdo no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu e fui!